Oi pessoal, tudo bem? Vídeos de acabados, o último do ano. Eu acumulei muita coisa pra mostrar pra vocês. E antes de começar, eu queria esclarecer, assim, eu costumo usar vários produtos ao mesmo tempo. Então, sabonete líquido, vai, eu tenho três, quatro lá, eu abro todos de uma vez. Cada ocasião eu escolho um pra usar, dependendo da fragrância, do clima. Então, vocês não se assustem, né? Que muitas pessoas podem pensar assim, nossa, mas por que a Daniela tem tanta coisa? Ela é uma consumista. Não é, gente? Que como eu começo tudo junto, quando eles acabam, eles acabam juntos também. Então, no fim, fica esse acabados com um monte de coisa, tá? Então, vamos começar pelos sabonetes, né? Que eu sou apaixonada por sabonetes líquidos. Sempre eu gosto de assistir os vídeos aí de acabados pra descobrir novidades. E uma delas foi através da minha amiga Sônia Silva. Beijão, Sônia! Essa linha da Lux aqui, ainda tem um pra usar. É... Lux Botanicals. Eu já usei esse daqui, que é de flor de verbena, rosas francesas, tem o de jasmin que eu tô usando, tem aquele de orquídea misteriosa, se não me engano. Gente, a Genilza Narciso também já comentou desse sabonete. São sensacionais e muito, muito baratinhos. Então, vale a pena, tanto pra usar como sabonete corporal na hora do banho, e até pra colocar no lavabo também, pra lavar as mãos. Excelente opção, né? Dessa linha. Vou jogando ali. Outro também que eu usei foi esse da Nativa Spa, de verbena. Adorei, gente. Adorei. Muito, muito gostoso. Cítrico. É... Aquele toque, assim, bem refrescante. Muito, muito bom. Esse daqui é líquido pras mãos, tá? De verbena, usei em tudo. É... Tem esse íntimo da Abelha Rainha de Alecrim. A linha de sabonetes íntimos da Abelha Rainha é muito boa, tá? Esse daqui é o de Alecrim. Também já acabei. É... Outro que eu adoro, sempre tenho, é esse da Jonsons. De... Da cabeça aos pés, com glicerina. Eles estão vendendo agora o Refill, que é mais econômico. E, assim, usei ele inteiro, o Refill. Eu sempre deixo, até, assim, os dias que eu tô com uma alergia muito atacada, que eu não quero um banho com muita fragrância. Ele sempre é a minha escolha. Adoro esse sabonete aqui da Jonsons. Sempre tenho um sabonetinho de bebê, porque eu adoro cheiros infantis. E esse daqui, da Bebê Vida. Que delícia, gente! Sabonete líquido suave. Uma delícia. Muito cheiroso. Ele deixa um cheirinho na pele maravilhoso. Adorei, viu? Esse eu voltaria a comprar, com certeza. Para pele sensível. Eu tive umas crises aí, que a minha pele ficou muito sensível. E aí, eu usei essa loção de limpeza da Cetaphil. Que é um sabonete, mas com textura de creme, sabe? Ele é bem suave. Adorei. Usei inteirinho. Muito bom, viu, gente? Para quem tem problema de pele sensível, o Alma de Flores clássico, que eu sempre gosto de ter. Eu gosto desse cheirinho clássico de sabonete. Adoro o Alma de Flores. Esse Cuide-se Bem, do Boticário, de Rosa e Alcaçuz. Adorei esse sabonetinho, viu? Muito cremoso. Textura cremosa. Perfumado. Gostei muito também. Gostei dessa linha, viu? E o último sabonete é esse daqui da Corrês. Sabonete facial. Romain Pomegranate, né? Que é a Romain. Gente, que sabonete fantástico. Facial. Ele limpa com delicadeza. Ingredientes naturais, né? Porque a Corrês privilegia, né? Essa questão de substâncias naturais. Recomendo, viu, gente? Eu não tinha o hábito de usar sabonete facial em barra. É o primeiro e vou falar pra vocês que foi sensacional. Uma excelente experiência. Sempre tem no catálogo, né? Da Avon Corrês. Vale a pena, viu? Bom, agora vamos aos produtos. Ah, não. Tem mais um sabonete líquido. Como é que eu poderia deixar? Gente, essa marca Avatin, ela tem, assim, me surpreendido muito. No meu vídeo favoritos de 2018, que eu vou gravar aí logo depois do Natal, eu vou falar muito das fragrâncias dessa marca. E esse sabonete aqui da Avatin, de Murumuru, que sensacional. É o mais perfumado que eu usei esse ano. Aquele perfume que fica na pele, que fica no ambiente. Você precisa de muito pouco, porque ele é bem concentrado. Um cheiro muito diferente. Adorei. Toda a linha da Avatin tem sido, assim, até vou fazer um vídeo exclusivo com as minhas comprinhas dessa marca. Porque tem me surpreendido muito a qualidade. Uma empresa 100% brasileira. Uma qualidade e originalidade, né? O que eu valorizo muito, as empresas investirem em fragrâncias próprias, né? Desenvolver uma tendência, né? Copiar é fácil, né, gente? Criar é que é o difícil. Então, apesar da matéria-prima ser muito conhecida, inclusive, em produtos da Natura, né? Murumuru é uma matéria-prima brasileira. Adorei a fragrância desse sabonete. Muito boa. Agora, produtinhos pra cabelo. Bom, e aqui tem alguns dos meus cheirosos pra cabelos favoritos da vida. Eu ia gravar um vídeo só sobre isso. Mas tanta coisa acabou que eu acho que eu vou mostrar alguns aqui mesmo. Tô com uma tossinha, gente. Desculpa. Nossa, caiu tudo aqui. O primeiro cheiroso favorito acabado, que é um favorito da vida pra deixar o cabelo cheiroso. É esse Livin da Doha Antiga Doctor Hair Extreme Repair. Ele tem propriedades reconstrutoras. E ele é um Livin bem líquido, ó. Tem até um pouquinho aqui pra vocês verem. Que tem proteção térmica, mas você pode usar ele pra deixar o cabelo secar naturalmente. Ou... Desculpa, gente. Ou então, você pode usar antes do secador, da chapinha, né? Gente do céu. Eu amo esse cheiro. É um dos meus cheiros favoritos pro cabelo. Porque é aquele pique que eu gosto, que vocês já sabem, né? Um cheiro mais pro cítrico, limpo. Que não tem muito toque doce, né? Que deixa o cabelo com o cheirinho de que você acabou de lavar. Muito bom esse Livin. Certamente, eu já tive vários e vou comprar outros, certamente, porque eu não vivo sem. Ai, caiu aqui. Tô tão atrapalhada hoje, gente. Próxima linha que eu também usei foi esse da Hedkin. Shampoo e condicionador Freeze Dismiss. Olha, gente. Eu vou falar, é tão caro essas linhas da Hedkin. Eu não achei tudo isso, não, viu? Terminei. Usei. Não é ruim, né? Não vou dizer que fiquei extremamente chateada, não. Mas eu acho que tem produtos muito mais baratos que no meu cabelo fazem efeito menor. Então, assim. Terminado, mas eu não compraria outro, não, viu? Outra que eu assisti no vídeo da Carol Taviano, esse shampoo aqui da Treceme Detox Capilar. Que delícia de shampoo, gente. Transparente. Pra aquele dia, assim, que você tá com muito produto no cabelo, você quer fazer uma lavagem mais potente, mas ele não resseca. Ele não tem aquela ação anti-resíduo. Ele é um detox generoso com o cabelo. Então, ele deixa a textura assim, na hora que você vai enxaguar, não fica aquele... Não fica arranjendo, sabe? Ele é gentil. Muito, muito bom. Sem dúvida, eu comprarei de novo. E o preço é super acessível, tá? Tio Nátio. Esse daqui eu usei em sociedade com a minha mãe. É um shampoo fortalecedor anti-queda, um cheiro de mel natural. Olha, aqui em casa tem muitas abelhas, né? Que como a gente tem a horta, nos dias que a gente lavava o cabelo com esse shampoo, vocês não acreditam. As abelhas ficavam loucas. Porque é um cheiro de mel totalmente natural. Muito bom, tá? Essa linha Tio Nátio, ela tem muita propriedade, né? Uma linha rica, então, eu gostei. Só que, meu cabelo resseca um pouquinho com ele. Então, não é sempre que eu posso usar. Eu tenho que fazer um rodízio com outros, porque usar só ele pra mim não dá. Mas, muito bom. Esse daqui eu comprei quando eu estive na Beauty Fair, esse semidilino diamante, né? Eu também esperava mais, viu, desse shampoo. Eu imaginava que ele ia dar uma textura brilho, assim, com muito mais brilho do que ele fez, tá? Então, eu imaginava que ele ia dar mais brilho. Eu acho que tem shampoos muito mais em conta, que no meu cabelo deixa um brilho muito maior do que ele. Então, eu não volto a comprar não, tá, gente? Mas, é uma linha muito badalada aí, né? Essa linha da semidilino, né? Mas, pra mim, não foi aquelas coisas todas, não. Condicionadores. Cresce pelo outro cheiro favorito da vida pra cabelo. Como eu gosto desse cheiro dessa linha, gente. Muito gostoso, muito limpo, fantástico. Terminei o condicionador. Já tinha terminado o shampoo, agora acabou o condicionador. E a Masterol, que eu não vivo sem. Eu e minha mãe, a gente usa muito. Eu uso, assim, de várias maneiras. Como o pré-shampoo, eu potencializo a máscara quando eu quero um efeito de hidratação. Eu, quando faço mictação, eu tiro o óleo de coco com ele, antes do shampoo. Gente, esse produto aqui é daqueles que não dá pra entender como ele é tão barato e tão bom. Graças a Deus, né? Porque, sensacional. Todo mundo pode ter acesso a um produto de qualidade como esse. Então, sempre tenho aqui em casa o Iamasterol. Outro que eu usei foi esse leave-in finalizador da Alizena. Também não achei que deu o efeito que eu esperava. Eu prefiro o leave-in da Truss, que é que eu já mostrei pra vocês aí no último terminados. Mas, enfim, acabou, mas eu não volto a comprar, não. Eu acho que não foi tudo isso pro meu cabelo, não senti tanta diferença. Agora, o último de cabelos. Gente do céu. Que linha essa da Lola, né? Dessas manteigas ghee. Essa foi a primeira que acabou. Comprei duas. Essa daqui é a de nutrição, com cheiro de abacaxi. Sabe aquela sobremesa gelada de abacaxi, que vai creme, abacaxi, gelatina? Que a gente costuma fazer no Natal, né? Gente do céu, que cheiro dessa máscara. É impressionante. Sabe aquele cheiro que fica o dia inteiro no cabelo? Até o dia seguinte. Até agora. Tá lavadinho? Mas o cheiro tá aqui. É muito intenso. E o de hidratação, que é o de banana, também. Falaram que mudou a formulação dessas máscaras. Não sei o que mudou, certamente, né? Mas essa daqui, eu recomendo pra quem gosta de cheiro de abacaxi. E não se incomoda que o cheiro fique no cabelo, que eu adorei. Pra mim, assim, foi sensacional. Eu recomendo essa manteiga bendita ghee, da Lola Cosmetics. Maravilhoso. É uma máscara de hidratação, tá, gente? Uma manteiga, né? E alguns aleatórios aqui. Um iluminador líquido que a minha irmã me deu. Dessa marca aqui. Iluminador líquido que a minha irmã me deu de presente. Essa máscara eu ganhei da minha irmã quando eu estive nos Estados Unidos pra visitá-la. Ela me deu de presente aquela Lancome, né? Virtuose. Virtuose da Lancome, né? Que tem aquele aplicadorzinho, assim, gente, dessa máscara, né? É fantástica, viu? Acabada, mas olha... Quem tiver a oportunidade de comprar, porque aqui no Brasil é impossível, né? Você pagar, quer dizer... Não é impossível, mas... Você tem que estar muito empolgado, né? Mas eu adorei. As máscaras da Lancome são muito bem, né? Avaliadas. Agora, entrando já pra alguns aleatórios, né? Esse Toleriene Sensitiv é o único hidratante que eu usei nas minhas crises de pele sensível. E eu recomendo. Fantástico. Ele tratou da minha sensibilidade sem deixar a pele oleosa. Muito bom. Eu acho que sempre eu vou ter agora comigo esse hidratante. É fantástico, gente. Ele sozinho conseguiu salvar a sensibilidade da minha pele. Protetor solar, o meu favorito da vida... Olha a situação, gente. Quando eu tenho que terminar o produto, eu abro ele inteirinho pra pegar até a última. Vocês são assim também? De abrir o produto inteiro? Pois é, ele tá todo cortado. Esse daqui... Ai, desculpa, eu tô de cabeça pra baixo. É o Biore, aquele protetor asiático da Biore. Eu acho que é da Coreia ou do Japão? Não sei qual dos dois países, né? É o único protetor solar, assim, que... Que pra mim é o mais perfeito pra minha pele. Porque você não sente que tá de protetor, né, gente? Você passa... Parece que você passou uma água termal. Essa é a sensação. Espetacular. Então, assim, eu já tenho outro, né? Não vivo sem. Esse daqui é o melhor protetor solar da vida. Nenhum... Olha, eu já testei tantos protetores nacionais. Não adianta. Nenhum me entrega o que o Biore Aqua me entrega. Tá? Esse é o melhor aqui. Eu compro pelo Mercado Livre. Tem umas lojinhas de venda de produto asiático também. Mas esse daí eu comprei pela Mercado Livre. Um creme dental. Gente, essa linha da Colgate. Natural Extracties. Eu tô trazendo esse daqui, mas na verdade o meu preferido não é esse de coco. É um que é um cítrico. Nossa, mas que maravilha, gente. É um cheirinho de chá de cidreira, sabe? Que delícia de creme dental. Eu sempre falo que eu queria uns cremes dentais diferentes. Porque era tudo muito igual aqui no Brasil. E a Colgate com essa linha aqui inovou. Esse daqui é de coco, óleo de gengibre e extrato de coco. É muito bom também. Mas eu prefiro o outro que tá em uso. Que ele acho que é de grapefruit, se não me engano. Eu provavelmente no próximo acabados eu vou mostrar pra vocês. Mas se vocês forem no mercado, vocês vão ver os dois juntos. São dois sabores diferentes. Então, adorei essa linha da Colgate, viu, gente? Bom, lencinhos de maquiagem. Eu terminei o Neutrodina e o Kiss. Sempre tô experimentando novos, né? Pra provar os mais molhadinhos. Os que tem mais eficiência pra retirar a maquiagem e a prova d'água, né? Então, esses dois foram terminados. Um creme facial que tem um nome muito esquisito. Aliás, toda essa linha tem nome esquisito, mas é fantástico. Fantástica. Da Abelha Rainha, Baba de Caracol. É algo assim que se você começar a parar muito pra pensar, você tem até medo de usar, né? Porque Baba de Caracol é uma coisa meio bizarra, né? Gente, mas que cheiro delicioso dessa linha, viu? Eu terminei com o creme facial. Já tenho outro aberto. Maravilhoso. Eu descobri essa linha através do canal da Simone Moraes. Ela mostrou o hidratante corporal da Abelha Rainha. Falou que era um cheirinho delicioso. Eu comprei. O hidratante corporal tá terminando. No próximo acabados, provavelmente, ele vai estar. Gente, eu me apaixonei pelo cheiro. Eu vou falar pra vocês que é o cheiro de hidratante que eu mais gostei esse ano. Simone Moraes sempre com dicas interessantes, né? E baratinhas e interessantes. Assim que é bom, né? E eu recomendo esse daqui. O creme facial também que eu tô usando. Estou amando. Da Abelha Rainha, Baba de Caracol. Se inspira. E por último, os desodorantes. Bom, o Dolby sempre foi o meu favorito da vida. Mas, eu recebi uma dica da minha querida amiga Sônia. Muito obrigada, Sônia. Vou deixar o canal da Sônia aqui embaixo pra vocês, né? Que muita gente já conhece, né? Do Rexona. E eu achei esse erva doce. Gente, que delícia essa fragrância, viu? Eu que gosto desse cheirinho de limpeza, mais fresquinhos. Adorei, viu? O Dolby ganhou um grande concorrente agora aqui no meu armário. Porque eu adorei esse Rexona erva doce. Se tiverem oportunidade de provar, vale a pena. E por último, o tênis pé baruel. Que eu sempre gosto de ter também, antes de calçar a meia. Eu sempre uso assim pra desodorizar os pés. E o meu também acabou. Eu gosto muito desse rosinha. Apesar dele ser mais docinho, mas eu gosto. Eu acho que ele é bem interessante. Ufa! Ah! E agora, por último, né? Será que a Daniela secou mais algum perfume? Sequei! Porque eu sempre faço rodízio, né, gente? Então, é natural sempre e tá acabando. Primeiro que acabou foi o Elizabeth Arden Green Cheek. Que eu já tenho outro, porque eu não vivo sem. É uma fragrância fresquinha. Que certamente vai estar nas minhas indicações de verão 2019. Perfeito, viu, gente? E um precinho camarada aqui no Brasil. Não é uma fragrância cara. E vale a pena. Esse daqui vale pra carregar na bolsa. Porque ele é muito agradável, muito fresco, muito confortável. E totalmente compartilhável. E outro que eu acabei foi o Prada Candy. Essa fragrância que eu ganhei da minha irmã, ele já estava assim, abaixo da metade. Ela me deu de presente. Quando eu olhei pra ele, eu falei, nossa, eu não vou conseguir usar. Eu já sei que é aquela fragrância doce que eu não... Mas olha, a Prada sempre me surpreende. Eu gostei, mesmo sendo doce, está no meu vídeo de perfumes doces favoritos. Eu menciono ele porque ele foi, sim, uma das fragrâncias doces que eu mais gostei. No momento, eu não vou investir em outro. Mas, se eu tivesse que escolher uma fragrância doce, talvez ele estaria disputando esse lugar. Gostei muito e, ó, acabadinhos. Vai lá pro meu armário de fragrâncias acabadas. Gente, não tem jeito, né? Eu tento diminuir, mas o vídeo sempre fica longo. Eu sei que tem um monte de gente que reclama aí de mim. Mas o que eu posso fazer se eu falo muito, né? Espero que vocês tenham gostado. Uma ótima semana. Fiquem com Deus. Calmaria nesse final de ano, viu, gente? Porque o pessoal, assim, tá numa agitação. Parece corrida de rato, no trânsito. Parece que o mundo vai acabar, gente. O mundo não vai acabar em 31 de dezembro. Fiquem com Deus e até a próxima.